Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo de hoje é um pouco estranho na verdade, é um FV, uma filosofia viva mesmo, filosofia marginal, e ele vai debater um pouco a metalinguagem, metalinguagem na imagem. Por que metalinguagem na imagem? Porque desde o começo do canal eu tinha essa proposta de fazer aqueles esqueminhas de, né? Eu não lembro nem o nome da palavra direito, aqueles cards, né? Charts, capas, Thumbings, Thumbnails, porque Thumbnail é o nome, certo? Que você coloca como imagem de destaque no vídeo, né? Porque normalmente um canal do YouTube ele faz um monte de bodega lá, tem uns caras gostam de colocar a cara lá e ficar fazendo aquelas caretas nada a ver, pra pôr uma frase, depois esquema, pra chamar a view, né? Tem uns caras que fazem umas frases legais, de destaque, resumindo o vídeo, que coaduna com o título do vídeo, às vezes expande, às vezes não, repete, enfim, apresentando o tema geral do vídeo, né? Que é a Thumbnail do negócio. As Thumbnails do meu canal, eu sempre gostei muito de imagem, e de anime, né? Imagens de anime, imagens de geral, foto, eu gosto de fotografia, acho um máximo, eu não pesquiso, não faço nada, sou só um entusiasta, leigo, de longa distância, bem de longa distância mesmo, mas eu tive uma época, na verdade sempre, desde quando eu comecei a ser otaku, de baixar a imagem de anime. E baixava muita imagem mesmo, baixava assim, ficava o dia inteiro baixando a imagem do anime que eu gostava, dos animes que eu gostava na época, aí virou um hábito. Aí depois comecei a baixar a imagem de um site lá, aleatório, que mandava umas artes que os caras faziam, os caras faziam umas imagens de animação, né? Umas original mesmo, criando aqui no computador, fazendo uns negócios bem feitos, por vezes desenho, por vezes em computação gráfica, e fazendo composições, né? E eu tenho tudo no computador, só que eu não tô usando, tá largado ali. Só que por que eu tô falando disso, dessa metalinguagem da imagem? Porque no canal do YouTube eu comecei a colocar capas aleatórias, de ordem alfabética mesmo. Eu tenho um monte de screenshot de anime que eu lançava de capa no Facebook e no Arqut. O Arqut caiu por terra, no Facebook eu faço isso faz anos. As capas eu troco uma vez por semana. Então tem muita, muita capa lá, capa de fundo, né? Que é do perfil. Eu vou trocando por quê? Porque eu gosto de pegar momentos do anime. Momentos que eu acho bonito, momentos que eu quero tirar uma print screen. Eu tiro um screenshot, né? Uma print screen, screenshot, sei lá. Eu tiro um screenshot e eu guardo essas imagens. Eu vou guardando, guardando, porque eu acho legal. Eu vou trocando as capas do Facebook. Aí eu criei o canal do YouTube faz pouco tempo, né? Comparado com a quantidade de tempo que eu guardo imagem, faz pouco tempo. Mas eu já tenho três anos de canal. E aí eu vou colocando elas como... Nos vídeos, né? No que dá, né? Nos de anime temático eu coloco o do próprio anime. De AF eu coloco o do próprio AF. No próprio AF de Star Wars eu coloco o de anime. Não do Star Wars. Eu tenho que colocar Star Wars, mas não coloco. Em OCP, FD... OCP, FV... Em outras coisas eu coloco os thumbnails, né? As capas de acordo com a ordem alfabética do que eu tô... Lá do meu, digamos, do meu acervo. E o meu acervo tá esgotando. Eu tenho mais vídeo do que eu tenho imagem. Depois que esgotar eu vejo o que eu faço. Pego o aleatório. Espero que não dê direito o aleatório. Mas vou começar a pegar as imagens que eu tinha guardado no computador. E jogo ali, né? Como imagem de capa, né? Pra dar uma luz, né? Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Escrever. Eu acho feio a letra. Eu acho que estraga a imagem. Eu gosto de imagem impura. Imagem... Tipo... Eu aprecio as... As screenshots. Eu aprecio as imagens diversas de anime. Eu sempre fui muito fã. E por que eu tô fazendo esse vídeo aqui de FV? Porque eu acho surreal. Eu vou gravar a tela. O quanto a metalinguagem da imagem do anime encaixa com o tema do anime. Sem querer. O tempo inteiro isso acontece. Eu tô vendo ali. Vou dar um título, né? Dou um título pro vídeo. Vejo qual o tema. E eu vou ver na ordem alfabética qual a imagem que eu vou pôr. E a ordem alfabética mesmo. Porque tá em ordem alfabética as imagens dos animes que eu vou tirando o screenshot. Nem é perfeito. Na verdade fica meio bagunçado. Porque eu não sou tão organizado assim. Mas eu tiro o screenshot, pego ali, jogo numa pasta e vou indo. Seguindo ela alfabeticamente. E colocando thumbnail nos vídeos. Os vídeos que pode ser usado thumbnail, né? Eu vou mostrar aqui gravando a tela pra vocês o meu canal do YouTube. Medíocre, mas tudo bem. Faz mal. E as thumbnails dele. Eu acho isso lindo, cara. Eu acho essa... Eu particularmente acho o mosaico do meu canal do YouTube. Mesmo que não fosse meu. Fosse de outra pessoa, assim. Eu acho rico. Eu acho bonito. Tá, tem umas coisas que dão uma quebrada. Tipo, você pega umas de série que dão uma quebrada. Você pega uns de... Diferenciado. Que não tem o mesmo tamanho. Tipo, esse aqui é de um filme que eu tive que pegar e tal. Esse aqui também é de um mangá que eu tive que pegar pra pegar. Então não é perfeito assim. Não vai dar umas quebradas. Mas, por exemplo. Essa é aleatória. Essa é aleatória. Essa é aleatória. Essa não é. Essa é aleatória. Essa é aleatória. Essa é aleatória. Essa não é. Essa é aleatória. Essa é aleatória. Então, tudo você vê aqui que os FDs... É, não. O Red Guardian não é aleatório. Mas os DCs, que são as aulas. Os FVs. Os AFs genéricos de Star Wars. Eles têm capas genéricas. Essa aqui é aleatória. Essa não é. Essa é aleatória. Essa não é. Essa é aleatória. Essa não é. Então você vai vendo. As não são aleatórias. Só que eu pego pra dar a capa da temática do tema. Aqui, por exemplo, é do Adolfo do mangá. Aqui é do Bleach. É do personagem protagonista da Thumbnail. Essa aqui não. Essa aqui é uma imagem de anime. Essa aqui é uma imagem de anime. De qual anime que é? Eu nem lembro. Assim, mas tá lá na minha pasta. Essa aqui também teve um cara que comentou. Esse anime que não é SBTGFNNARO. É SBTGFNNARO. Porque eu tirei essa imagem de um screenshot. E a metalinguagem dele é? A filosofia das palavras. Confusas frases seguimento. Ó. A filosofia das palavras. Agora você usa a metalinguagem. Qual a metalinguagem? A imagem. A imagem dá um impacto. Ela tem personalidade. Ela ilustra a frase e o tema do vídeo. Entendeu? E quando você pega aqui no Star Wars. A confiança é o maior dos presentes. Mas deve ser conquistada. Olha que legal essa imagem aqui. Essa aqui encaixou bem. Essa aqui do projeto de vida. É a imaginação criativa. Aí você tem uma moça de um anime ruim. Aliás, esse anime é bem ruimzinho. Nesse screenshot eu gostei. E tem toda uma personalidade. Então a metalinguagem é você usar a imagem. Lendo do jeito que você quiser. Essa eu acho que combina bastante. Orientações de estudos. Aí tem uma mina. Uma cara meio entediada aqui do anime do Taisou Samurai. Alguma coisa assim. Resenha Game. Infinito. Então tem esse esquema também de metalinguagem. A capa representa o tema. E ela meio que engrandece o tema sem querer. Aí você vai ver no canal. Você vai vendo inúmeros vídeos. Com inúmeras temáticas diversas. Os FVs. OCPs. AFs. E você vai vendo as imagens. E as imagens dialogando diretamente com o conteúdo. Mantenha seus amigos por perto. E seus inimigos mais perto ainda. Aí tem a imagem de um grupo. Do Shiduna no Kishi. Entendeu? Que foi sem querer também. Foi totalmente aleatório. É totalmente espontâneo isso aqui. Eu não fico vendo qual eu vou colocar. Acontece de no dia eu ter essa aqui na ordem seguinte. E ela ser escolhida. É aleatório. Depois vai para a próxima. Da pessoa próxima. Então o tema ele não escolhe a capa. A capa cai de paraquedas no tema. E encaixa. Eu acho legal pra caramba essa metalinguagem. Acho legal pra caramba. De verdade. Ué. Tem dobrado aqui. Ah. Porque o YouTube dá uns bugs quando você entra nas coisas dele. Tá repetindo aqui algumas coisas. Mas enfim. Eu acho fenomenal o quanto a imagem que eu tiro de screenshot. Encaixa. E dá uma densidade. Mesmo sem querer. E é como eu falei. Eu gosto de imagem pura. Evangelion. De esquecer eu não lembro o nome do anime. Mas é muito legal. Mesmo anime. Esse aqui é Trigatsu no Lion. Shigatsu no Lion. Esse aqui é da Belly. Mas foi do filme. Esse aqui é da série. Esse aqui é Trigatsu no Lion. Esse aqui é Shigatsu alguma coisa também. Esse aqui é do Heiko Monogatari. Então não foi escolhida. Então depende das que for escolhida. E das que não for. Mas você vai vendo a soma do negócio. O mosaico de imagens. As colorações. A intensidade. A personalidade de cada imagem no seu local. Assim. No seu. No seu momento. Pode dizer assim. E vai montando um mosaico. Eu acho isso lindo. Por isso. Eu falei uma vez no fórum do Ação do Desenho. Do. Do. Um dos blogs. Dos fóruns de anime. De. De. Acho que tinha um clube do anime. Acho que é clube do anime. Mas é fórum do anime. Comentei uma vez. No meu canal. Eu faço ele por causa da imagem estética também. Eu acho isso aqui fenomenal cara. Eu acho essa composição aqui de sentimentos de. Aqui foi uma entrevista então eu pus um título. Mas eu acho essa composição de momentos. Essa composição de pequenas singularidades. Que alguns acharam na internet. Que nem no caso do Genocidal Orgão. Outros também acharam na internet. Como no caso do Ororô. Outros do mangá. Também na internet. Outros porque eu tirei a imagem. Porque eu achei um momento impactante no anime. Tipo esse aqui do. 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 Muito legal isso cara. Sendo bem sincero. Eu acho. Um máximo. Essa metalinguagem interna. Isso. Não é FV de. Isso aqui não é filosofia viva de debate profundo. E a elaboração. É FV de você prestar atenção. Ignorar completamente o conteúdo. Ou ler apenas o título. E ver o título junto a. A imagem né. Principalmente nos mais aleatórios. Como Star Wars. Como os FVs. Os ACPs. São mais aleatórias. E tem mais. Totalmente. Não vinculadas com a temática. Não é que nem se fosse. Tipo esse do Trigon. Que é do Trigon. Ou esse do Necomonogatari. Que é do Necomonogatari. Mas. Imagens aleatórias mesmo. Totalmente aleatórias. E o quanto essa. Personalidade aleatória. Como essa da Rey aqui. Que é totalmente aleatória. Fever, dor ou compulsão. Acúmulo. E o como isso vincula-se. Na sua identidade. De símbolo. E signo. Porque sim. Vincula. Quando a gente quer dar um significado para alguma coisa. A gente dá um significado para alguma coisa. A gente infla o significado na realidade. Então é muito legal. Para você pegar um significado que não existe. Que é um número. Tipo assim. Um pictograma. Uma. Uma. Um alfabeto abandonado. Sem vazão nenhuma de realidade. E essa ausência de vazão de realidade. Ganha um sentido. Junto a sincronia. Com. Aliás. Eu tenho que fazer mais. Para FD. Não faço. Faz tempo. Mas junto a uma sincronia. Uma identidade. Junto com o objetivo. Ali do negócio. E ganha uma. Uma completa. Densidade de significado. Entendeu? E quando eu pego para ver isso aqui. Tudo é foto de thumbnail. Branca. Porque eu gosto de thumbnail branco. Eu não gosto de poluir. Eu acho que a composição. Um mosaico. De intensidade. É a minha personalidade. É como se fosse a magia da realidade. É do quanto eu sou instigado emocionalmente. Pelas coisas. Só que representa. As minhas emoções. Todas as tonalidades. Todas as cores. As minhas emoções. O brilho. O ângulo. A perspectiva. Eu tiro muito foto de rosto. Na verdade. Tem muita. Eu gosto das expressões. Expressões e animação. O Meruém. Ou a Hittag. Ou outros personagens. Aqui o Muxixi. Também. Eu gosto muito de rostos. Então eu gosto muito de ambientação. Também de panorama. Mas eu pego muito de rosto. De perspectiva. Então tem todo um esquema. Que é escolhido algumas. São escolhidas algumas. Então elas tem também. Algumas personalidades específicas. Outras são escolhidas. Pelo momento do anime. Tipo essa cena épica do Luffy. Tipo essa cena linda. Que acontece no One Piece também. Entendeu? E essa cena de Kingdun. É muito boa também. Que eu escolhi esse screenshot. Porque o One Piece também. Essa cena é muito importante. Então é muito aleatório. Mas é muito fundamentado. Quando você vai vendo o mosaico. Se formulando. Se mixelando. Se aprofundando. Entre a simbologia. Entre a possibilidade de leitura. E a temática interna do vídeo. E você junta uma coisa com a outra. Como lutar. É uma... Lutar em uma guerra. Tessas habilidades de um soldado. Aí tem aqui essas balas. Cartuchos voando. Eu não lembro o nome desse anime aqui. Mas é o anime que eu gostei pra caramba. Essa imagem é muito emblemática. E é uma imagem completamente aleatória. Caiu assim de paraquedas. Num tema interessante. Então... Às vezes combina mais. Às vezes combina menos. Mas... Mesmo não combinando. Eu acho que dá uma leitura de metalinguagem possível. De fazer uma sincronia. Entre a thumbnail. E o conteúdo interno. E é uma coisa que é ímpar. É muito ímpar. É muito fora da caixa. Eu acho muito legal. Então eu tô fazendo uma espécie de autoelogio egóico aqui do canal. Tô. Tô sim. Mas não é por querer. É porque realmente eu acho muito bacana. E é uma dinâmica meio espontânea. E eu acho muito legal essa espontânea. Essa espontaneidade na atmosfera do canal. Eu acho que... Falando sério. Eu acho esse canal muito mais bonito esteticamente falando. Eu, pelo menos, na minha opinião. Logicamente é uma opinião inversal. Do que a maioria dos canais do YouTube. Que é tudo poluído. Que não tem... Real... Lógica interna. A minha tem uma lógica interna. É um mosaico de sensações. Esse mosaico de sensações. Ele tem coerência com uma obra completa. A minha experiência no roteiro da vida. Que é o nome do canal. Entendeu? Junto ao mundo. Junto às séries. Aos filmes. Aos animes. Aos momentos. Aos momentos chaves. Aos momentos mais bobos. Tem umas imagens forçadas. Tem umas imagens forçadas. Essa aqui, por exemplo. Do Dragon Quest. É forçado. Tinha que fazer. Não tinha onde pegar. Ele falou a frase nesse momento. Uma frase de impacto. Do AF ali. Eu tive que tirar um screenshot. Dessa momento. Porque eu respeito o momento da frase. Do screenshot. Então fica um pouco forçado. Mas em geral é isso, cara. Eu acho que olhando assim. De panorama mesmo. Só por cima. Essa metalinguagem interna. Com os conceitos trabalhados nos títulos. Abaixo das imagens. Mas com as imagens ilustrando. E dando uma densidade de personalidade para o canal. E sem nenhum tipo de poluição. Eu acho lindo. Eu acho lindo. E tem o que? 900 vídeos no canal. Então é uma biblioteca de imagens. Assim. Com perspectivas ímpares e pares. Inúmeras perspectivas. Acho que eu não fiz um vídeo do Redark. Redark Materials que eu queria fazer. Tinha um vídeo que eu queria fazer. Acho que eu não fiz. Ah, dizem que eu não abandono umas ideias. Mas voltando. Então vai longe isso aqui, cara. Vai longe. Eu não sei vocês. Mas eu particularmente. Tirando o Natal que eu reapetar a mesma imagem. É. Eu não sei vocês. Mas eu acho isso aqui muito divertido de ser feito. Muito engrandecedor. E... Eu acho, cara. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal mesmo. Então vai embora, cara. Nossa, tem muita coisa aqui. E é meio bugado. Porque o youtuber dá uns spawn de looping aqui. Que vocês viram que ele dá uns looping nas imagens. Mas vai embora, cara. Vai embora. E eu não sei vocês. Mas eu fico muito feliz vendo isso aqui, cara. Eu fico muito feliz mesmo. Mas não. Não vou até o fim, não. Porque tem muito vídeo. E a ideia não é dar conta de todos os vídeos, não. A ideia é só dar um panorama mínimo aqui. Pra ver até onde vai. São três anos de canal. Tô no um aqui ainda. Tem muita imagem ainda pra correr. Não vou correr todas elas, não. Então é isso, pessoas. Esse foi um FV um pouco egoico. Maus aí. Mas eu queria passar essa metalinguagem. E não é uma leitura minha. É uma leitura de quem quiser ler, cara. Você vai lá e lê os títulos. Lê os thumbnails. Lê tudo que você quiser ler. Do jeito próprio. Porque eu não tenho leitura correta. É totalmente filosófico e abstrato. Você lê do jeito que quiser. Sim. Faz a conexão que você quiser fazer. Mas é um convite que eu faço, né? É um convite que eu faço indiretamente e diretamente, né? Indiretamente porque é o que eu tô fazendo. Indiretamente porque a imagem pode ser aleatória. E aí a gente faz uma associação livre. Uma associação de imaginação. Pra ver como é que aquela imagem representa ou não o temático interno. Do debate ou do título do negócio. E eu conto ser enriquecedor ou não com uma metalinguagem maior. Como uma espécie de mecanômica, isso em português. Uma semiótica. Uma análise semiótica das imagens. Uma análise semiótica do texto. Uma análise semiótica da possibilidade de conexão entre a percepção visual e a percepção simbólica, no caso. Tanto do texto escrito quanto do texto falado, né? Do texto pronunciado. Então é uma coisa semiótica também. A metalinguagem da semiótica. Alguma coisa assim. Eu acho bacana. Eu acho bem bacana mesmo. Por isso que eu fiz esse FV aqui. Porque é um FV que eu tava na minha cabeça há algum tempo já. Porque eu fico de vez em quando olhando assim por cima os vídeos. E achando, nossa, que divertido essa conexão que aconteceu com a imagem. Junto ao tema, né? Eu acho... E tem os personagens também. Quando você pega, por exemplo, um tema de FV. Ou um tema de OCP. E tem um título lá. E você sabe quem é o personagem. Sabe qual é o anime. E você usa o panorama de entendimento do contexto do anime. Do contexto da personalidade do personagem. Do momento. E aquilo conecta com o próprio tema, às vezes. Tipo, tem um que é do Gandang. Gandang não. Do... Langan. Gurei Langan. Gurei Langan tem um personagem lá. Que vai lançar ainda o vídeo. Mas ele conecta com o título do negócio. Com o título do AF dele. É AF, se eu não me engano. Eu coloquei ele no AF. De Star Wars, se eu não me engano. Mas ele conecta. E você lembra que o AF representa o personagem. O personagem representa o AF. Faz uma conexão de metalinguagem. De... Semiótica. Eu não sei de eles que é semiótica. Mas eu acho que existe isso. Existe, existe. Eu não sei como eu uso esse negócio. Eu não estudei nada disso. Mas enfim, eu acho muito interessante ver essa culminância. Essa amálgama de fatores. Que podem ou não dar um resultado de interpretação diferenciado. Pro vídeo. Pro conteúdo do vídeo. Por causa da porcaria da thumbnail. Aleatória que caiu ali de paraquedas. Se você conhece o anime. Você entra num debate interno. Relacionando aquela imagem. Aquele personagem, protagonista ou situação. Junto ao debate interno do próprio desenvolvimento. Da história. E como isso vai acontecer. Aliás, eu nem sei que imagem eu vou colocar na thumbnail desse vídeo aqui. Que eu estou fazendo agora. Pode ser que encaixe. Talvez não encaixe. Então é interessante. Eu acho surreal. Será que está acabando as minhas thumbnails. Daqui a pouco eu vou ter que ir para imagens mais... Bem. De outros autores. Ou screenshots de animes que eu tirei e larguei lá. E não usei. Tem vários screenshots de filme que eu não usei. E tal. Os que eu fiz fazer review. Eu parei de fazer. Porque eu estou meio atolado de coisa. Mas eu tenho um monte de screenshots dos filmes que eu fiz. São mais de 100 filmes. Então dá para ir pôndo lentamente. Em mais 100 vídeos, pelo menos. Que é bastante. É isso aí. Então obrigado, galera. Desculpa qual é a coisa. Vídeo meio aleatório. Mas falar de uma coisa que eu acho interessante. Pelo menos eu acho interessante. Se você não acha interessante, tudo bem também. E essas composições aleatórias de... De leituras possíveis. Eu acho muito mágico. É muito mágico mesmo. E eu gosto da estética do canal. Pelo menos eu gosto. O canal é porcaria. Tem quase view nenhum. Mas eu acho bacana. E eu faço por diversão. Então tudo bem também. Então é isso aí, galera. Obrigadão. E falou. Até mais. Tchau. Tchau.